Opa, vamos continuar. O vídeo de hoje é curtinho, curtinho. Vamos continuar falando de tags de HTML. No último vídeo eu falei de BDI, não é? Então vamos falar agora de BDO, você vai entender. Vamos lá, deixa eu colocar as coisas na tela aqui. Isso é bem simples. Lembra que eu tinha posto esse BDI aqui? Vou copiar esse parágrafo. E aqui ao invés de BDI, eu vou colocar um BDO. BDO é Bidirectional Override. Então veja que esse texto aqui dentro, ele tem caracteres que fazem o texto ser entendido como escrita da direita para a esquerda. Veja lá, o VI aqui está mostrando, escrita ou RTL, direita para a esquerda. Mas eu coloquei num BDO. E aí olha o que aconteceu aqui. Então o BDO me mostrou esses caracteres do jeito que eles estão armazenados no disco. No disco eles estão armazenados assim. E aí é o árabe. Cara, desculpa, não entendo muito bem. Esse caractere no final da palavra ele se parece desse jeito. No começo, né? Aqui é o começo. No começo da palavra ele se parece desse jeito, no final ele se parece desse. Esse caractere aqui no fim da palavra ele aparece desse jeito. E no começo aparece desse. Desculpa, não entendo nada disso. Mas esse aqui é o jeito como esse texto está armazenado de fato no navegador, né? Como está, desculpa, armazenado de fato no disco, né? Então está escrito desse jeito. E aí no BDO aqui você pode vir aqui e colocar um atributo gear, né? Então, se eu colocar RTL aqui, right to left, aí ele vai aparecer do jeito que estava lá em cima, ok? Como não é um BDI, né? Então ele não criou um bloco isolado. Então ele causou aquele outro bug que a gente tinha visto, lembra? O BDO pode ser bem útil, né? O BDO você está mandando ele sobrescrever a detecção de direção do próprio navegador. Então você pode fazer coisas assim. E ao invés de ser um span, a gente vai transformar isso aqui num BDO, cuja direção é right to left, direita para esquerda. Então percebam aqui pela posição do acento, né? Pelo lugar onde estão os espaços, pelo hífen aqui, que esse texto está aparecendo para a gente de trás para frente. Nem dá para fazer isso com qualquer palavra aqui. Olha lá. Beleza? Sabia que dava para fazer isso com HTML? Boa. Curquinho de hoje, não sei se você vai usar BDO um guia, mas está aí. Curiosidade interessante para você saber. Valeu. Tchau.